E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, é o seguinte, hoje eu tô aqui de boa jogando e do nada me aparece este baú que eu vou mostrar pra vocês agora, baú da coroa com carta lendária eu tava completando de boa a minha, o meu, minha coroa né, do baú da coroa e me vem uma carta lendária de graça presente, vamos descobrir agora, mas comenta aí qual a carta lendária que eu vou ganhar porque eu quero saber se você acertou ou não mano vamos lá, vamos abrir então agora mano, este que é um baú muito difícil de ganhar lendária vamos lá então, comenta aí, quero saber, eu vou dar um coração pra você Fantasma Real, mano, Fantasma Real é a carta lendária que eu ganhei mano você que acertou aí, deixa aí que eu vou dar uma olhada, eu vou meter um coraçãozinho pra você que acertou o Fantasma Real nesse que é um baú muito difícil de ganhar carta lendária, baú da coroa eu tava de boa jogando, completando a coroa e aí me vem uma carta lendária, eu parei tudo e falei mano vou gravar, eu tava jogando sem gravar né, então na hora que eu vi eu falei opa, parou vamos gravar isso aqui porque é muito difícil de conseguir né galera vamos aproveitar aqui o que a gente já começou a gravar e vamos jogar aqui também vamos mostrar aqui pra vocês, comprar tudo que tiver na loja aqui pra comprar comprei ali, peguei a bolsa de ouro de graça, 3 mosqueteiras adquirimos tem ali morteiro, morcegos que eu já tô completo, é, não tem mais nada pra fazer não vamos então fazer o seguinte, vamos jogar uma partida mas antes eu quero mostrar pra vocês, eu já joguei na guerra aqui nós estamos nesse momento em guerra, doei ali o maguinho de leve e eu já ataquei na guerra, eu ataquei antes de fazer a live, pra quem não viu teve live ontem, teve duas lives, tá aqui no canal Brasil jogou ontem, ganhou, foi top e aqui eu joguei a minha, minha partida né, batalha final e consegui ganhar, foi top, ganhamos ali e aí agora temos uma guerra aí, ainda indo pro final estamos em primeiro, mas tem que tomar cuidado bom, vamos jogar uma partida aqui, já que tamo aqui né vamos usar esse deck aqui que é o que eu tô utilizando de golem, bebê dragão, príncipe, guardas, mega servo, tornado, foguete, coletor elixir é um ótimo deck, tá muito forte cara, teste ele se você não testou ainda e vamos jogar aqui junto rapaziada, vamos testar aqui junto porque vale a pena mano vamos lá então, pegamos um xingling xingling do clã xingling mano, mais ou menos isso bom, começamos aqui com o coletor, vamos de coletor sempre que começa com o coletor, bota o coletor na tela e já deixa os guardinhas, a melhor configuração é essa não, a melhor seria com o tornado na mão também né porque aí se ele vem do corredor, você ativa a torre do rei e ainda tá com o coletor na mão que era o que aconteceria agora mas, vamos fazer aqui uma dobradinha pra travar tudo, pra não tomar muito dano o príncipe segurou vai ajudar também ali, beleza, tá bom seguramos ali, não tomamos muito perdemos 1300 na torre mas estamos com o coletor cheio opa, estamos com o coletor na tela é, agora vou colocar aqui o bebê dragão aqui atrás porque na hora que vier tudo, a gente destrói ali os servos que é o que dá trabalho aqui nesse momento a gente tá segurando por enquanto, agora a gente vai começar os nossos combos golem a ideia agora é ver se ele tem torre inferno se ele não tiver torre inferno a gente consegue fazer um combo e ir pra cima com tudo opa, balão, vamos colocar nosso mega servo aqui do outro lado eu vou ter que primeiro segurar aqui antes de montar um combo aqui a gente segurou, beleza vamos agora é, é, começar a botar vantagem eu não vou, eu não vou atacar com tudo nesse momento porque a gente perdeu um pouquinho de tempo vamos colocar aqui o meu príncipe aqui na frente botar um pouco de pressão pra pelo menos tirar o máximo possível daquela torre era óbvio que ele ia colocar ali alguma tropa como os Byrons pra poder destruir o meu é, príncipe, né porque senão ele ia perder a torre então a gente vai é, não, beleza tá vamos segurar aqui porque é o seguinte é, bom, perdeu tudo vamos colocar só os guardas pra segurar e dar dano naquele bebê dragão pra, sem gastar muito a ideia é isso não gastar muito nesse estilo tá, agora a gente começa agora sim o combo é o combo bacana e pelo jeito a gente sentiu naquele outro ataque que ele não tem torre inferno então o momento de atacar é agora opa opa, opa, opa tornado aqui vamos lá solta beleza ativamos a torre do rei ativamos a torre do rei beleza bebê dragão vou colocar vou jogar o foguetão vou jogar o foguetão porque pode ser que der ruim ali o balão beleza conseguimos segurar ali tudo tem ali o bebê dragão subindo o golem vai destruir aquela torre não tem jeito coloquei o meu príncipe ali atrás cara vou colocar o guardas do outro lado e vou tentar ir pra cima aqui no meio será que a gente mete 3 coronas esse cara mano meu deus se for vai ser lindo mano bebê dragão aqui tem mil ali na torre torre principal dele tomando dano bebê dragão chegando se a gente colocar um golem ali no meio meu amigo é um abraço pra ele é, não vai dar pra tomar 3 pra dar 3 coroas vamos colocar aqui nos coletores manda carinha porque mano faltam 14 segundos obrigado 14 segundos não dá não tem o que fazer 10 segundos 8 7 puxa pra trás meu amigo um abraço pra você mandar aqui uma carinha novamente não tem jeito outra carinha daquela provocada de leve e conseguimos garantir aí mais uma carinha pra ele garantimos ali a vitória show de bola e foi isso cara conseguimos segurar até o final você viu que o deck realmente é muito forte então hoje duas boas notícias ganhei uma carta lendária no baú da coroa e ainda meti mais uma vitória pra cima dos gringos mano foi muito top adorei foi muito bacana conseguimos a vitória então é isso espero ter ajudado vocês com o deck espero que vocês tenham curtido aí a carta que eu ganhei também no baú da coroa mano então é isso galera espero que vocês tenham curtido se liga porque amanhã tem live aqui no canal Bruno Clash às 3 horas da tarde Holanda Surgical Goblin vai jogar e vocês aqui vão ver tudo ao vivo na íntegra aqui no canal Bruno Clash tamo junto galera é nóis um abraço fui irmãs agora é pista presença na lista capa de revista entrevista conquista e atiça as medidas que tão arrependida eu tô tirando onda e que vida me de cã vão querer me julgar vão querer me agra...